Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Ai, desculpa, gente. Ele tá com a roda. Tô com problema. Mas ele tá sempre com a roda. Tá com a roda. Música Olha só. A gente vai fazer um vídeo agora que é uma... É tipo uma trend, né? Tipo... É tendência. Mas ela vai tá com um fone de ouvido. E eu vou fazer uma pergunta. Ela vai tá escutando uma música muito alta. Ela vai socar pra dentro do meu ouvido. Ai, mas já entrou. Deixa eu botar uma música. Eu nem vou te escutar mais. Não, vai ter que botar. Não tá no fone, não. Porque ele caiu. Eu acho que eu aumentei com a mesma parte. Tá, mas eu vou te falar. Vamos ver se dá pra aumentar mais. Dá, dá sim. Tá muito alto. E aí? Tá me ouvindo? Vou lá abaixo. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Não dá pra ouvir. É muito alto, Simone. E se eu falar aqui... Na verdade, eu vou falar pra câmera. É... Não ouvi nada? Não tô ouvindo. Sei que você tá falando, mas eu tô ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. É isso, gente. Vamos fazer agora o vídeo. Você vai falar se eu escuto. As perguntas vão aparecer aqui embaixo, porque eu quero falar baixinho, pra ela realmente não ouvir, pra não correr o risco de ela ouvir. Eu vou fazer a pergunta e ela vai responder o que ela entendeu. Tá? Tá? Então, é isso. Vamos ao nosso game de hoje. Primeira pergunta... A pergunta foi... Eu quero. Se não... Tá. Tenta entender, mas... Tenta fazer a pergunta. Quem descobriu o Brasil? Talvez. Meu Deus! Talvez, hein? Tá. Será que eu vou pra pra próxima pergunta? Não sei, eu acho. Eu não posso saber a pergunta? Então, não sei. Acho que tenta fazer ela entender o que que é. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Pergunta de novo. Quem descobriu o Brasil? Ah, a diga também é assim, mas acho que vai ser um pouco pausado. Não. Quem descobriu o Brasil? Não! Vou fazer pausado. Quatro. Tá bom. É isso. Essa resposta, na verdade, eu diria que foram os índios. Os índios? Pode tirar, acho. Pode tirar. O que que tem os índios? A pergunta era quem descobriu o Brasil. Ah, quatro. Porque tem gente que diz que foi Pedro Alvarez Cabral, né? Porém, não concordo. Eles invadiram uma propriedade que já era dos índios. Eu também. E a gente é ensinado errado na escola. Então, o país que nós estamos morando é dos índios. Agora você vai me perguntar. O que é o seu fone? Volta a música, tá vendo? Volta a música, tá vendo? Tá ouvindo? É isso, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não dá pra ouvir nada! Ela rouba a ouvir. Ela faz isso, mas ela faz isso. Nem eu tô me ouvindo! Qual a parte da música que eu mais gosto? É... Qual a música? Pode dar pra ver o teu rosto? Dá pra ver o teu rosto? Não. Pra gente ver em você tentar te viajar. Cadê o seu ombro joelho e pé? Ah! Ah! Foi isso! Cabeça, ombro, joelho e pé! Mas eu falei devagarzinho. Eu acertei! Pode gritar! Mas eu falei devagarzinho, tá vendo? Pra ela poder entender. Mas eu também. Falou nada! Você não falou quem descobriu o Brasil e ela falou assim... Mentira, eu falei sim. Eu falei sim. Tá no vídeo, tá no vídeo. Não era só música favorita. Por quê? Era complete a música. Cabeça, ombro, joelho e pé. Que legal! Eu acertei! Vai! Gente, eu fiquei falando muito alto, porque realmente não dá pra ouvir. Vamos lá! Deixa eu falar aqui no primeiro. Tá! Qual a fórmula da água? Água! Qual a fórmula da água? Qual... Água! Já falei água? Não sei! Eu tenho que responder! Eu tenho que responder! Você tem que responder! Hã? Você tem que responder! Eu falei água! O que que é? Fala fórmula da água. Você não tem dicção, você vai... Dicção? Lula, sei lá! Tá bom, acertou! Errou! O que? Qual a fórmula da água? Cara, o Lula tomando uma aguinha! Gente, tá! Errou! Era qual a fórmula da água? Então, eu falei o Lula tomando uma aguinha! Tomando uma aguinha! Gente, eu tô enxergada! Vai! Eu não fico olhando seus lábios, eu... Eu só falo. Por que que você não olha meus lábios? Que brincadeira! Engraçada! Brincadeira! Você fala uma coisa aleatória! Vai! Espera aí! Tá sem música! Volta com quem? Algum música! Entrou uma outra! Põe MEDA Disney pra mim! Ah, não! Tem que ser uma que tenha batidão! Senão não adianta! Eu tenho música, tá ouvindo? Ah! Tá tocando alguma coisa? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Já tá falando? É, deixa pôr aí! Já valeu? Não, calma! Espera aí! Ah! Quantos dentes você tem? 28! Eu ouviu! Puta farda! Não... Quantos anos eu tenho? 27! Depende! Se eu te der um soco agora você vai ter 27! Eu sou peixes, não touro! 28 anos! É! Meu signo! Sagittário! Jesus 2020! Você tem! Você tem! Meu Deus! Quantos dentes você tem? Gente! Mas eu gosto de você ter! E talvez eu tenha 28 dentes! Acho que é 32! Geralmente é 32! Mas eu tinha 4 sisos! Mas é porque na hora que eu falei alto! Gente! Estão muito alto! Mas será que conta com... O quê? Tirando o sisos será que... Não sei! Talvez ela se acertou? Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade de você ter acertado? Aham! Claro! Eu vou contar! Tô morrendo! Cara tipo... Muita cagada! Ela tá contando aí no dente! Se for vai ser muita sorte! Já pensou a idade dela? Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Depois eu vou contar meus dentes direito! Me morde! Nossa! Você que pediu! Ai! Não! Gente! Eu mesmo! Você que pediu! Tô louca! Olha a marquinha aqui! Tá vendo? Ela falou... Me morde! Mas não quer! Dramática! Vamos lá! Tô me mordeu! De novo! Bolacha ou biscoito? Fala! Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? Biscoito? É sim! É a bolacha ou biscoito? Tô muito triste que ela acertou! Não! É a bolacha ou biscoito? Coito! Eu tô muito triste que você acertou! Você não enfiou isso direito! Eu nem ouvi! Você nem falou nada! E ela me dava assim... Mentira! Todo mundo tá vendo ali que eu tô fazendo a questão certinha! Por isso que você conseguiu! Conseguiu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti